Senta-me, Senhor, e me conhece, quebra o teu meu coração. Senta-me, como a tua palavra, enche-me e apegue-me, se ache, sente, então, usa-me, Senhor. Senta-me, como um raro que brilha em noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo, eu quero ser o certo da maneira que te agrade. Qualquer hora, em qualquer lugar, desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. 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 Amém.